E aí, bro! Eu sou o Joãozinho, fazendo mais um vídeo, mais ou menos, né? Eu vou explicar aqui pra vocês. Eu e a Carol, a gente tá ficando há dois meses e meio já, meio que sério, tipo, se vendo quase todo dia, já há dois meses e meio. E chegou o dia que eu resolvi pedir a Carol em namoro. Eu falei, acho que é o momento certo, vou pedir ela em namoro. Eu não gravei nada pra vocês, nem pensei em gravar nada pra vocês, só pensei em fazer uma surpresa e fazer o pedido, porque eu acho que muita coisa na nossa vida a gente não tem que expor, entendeu? Tipo, eu achei que era um momento meu e da Carol e eu não queria expor aquilo. Não porque eu não queria mostrar pra vocês, tipo, eu queria, mas sei lá, ao mesmo tempo eu queria que fosse uma coisa mais nossa, entendeu? E não tão exposta assim. O pedido foi feito lá no QG da Bibi, a galera toda me ajudou nisso, a Bibi, o Mário, o Miras, o Lousas, o Cecília, todo mundo me ajudou. E aí tá bom, eles compraram as coisas, a gente fez a surpresa lá pra ela, tudo mais, pedi ela em namoro, sei todo, todo mundo, uuuuh. E eu não gravei nada, e eu falei nos stories que eu não tinha gravado nada e todo mundo, meu Deus, por que você não gravou nada, não sei o que, não sei o que. Só que o Lousas, ele gravou uma cena, entendeu? O dela chegando, o dela indo pra sala e tudo mais, a gente programando tudo direitinho. E eu vou passar essas cenas pra vocês, tá bom? Que é bem a parte do pedido mesmo. Um beijo, é nóis, tamo junto. E olha a aliança aqui, ó, pra quem queria ver a aliança, essa aqui é bonitinha, né? Tchau. Caroline Bresolini, você aceita namorar comigo? O áudio foi detectado. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. O que? O que? Oi, eu me tinha, na casa. Um, dois, três, cut-eye. É mentira, para! É mentira! É mentira! É mentira! Tô meditosa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E é o seguinte... Eu te amo, você tá gelado de verdade, mãe. Eu tô tremendo, eu tô tremendo, sério. Como é que eu não vou acreditar, né? Se eu tô suando... E o... Tchau! A gente já tá indo uma vida de namoro. Tá. Olha o pessoal que namora felizmente. De verdade. Sem ser mentira. Música Ela disse sim. Calma. Calma, calma! Calma, calma! Se cura isso! Ela diz... Ela diz... Não, é mentira! Não estoura! Caroline Bresolinha, você aceita namorar comigo? Ai, que lindo! Aceito! Esvale de coração! Esvale de coração! Olha o que temos aqui! Esvale de coração! Esvale de coração! Esvale de coração! Mano, eu tô passando... Eu não tô acreditando! A gente fez com glitter e purpurina! Tá melhor agora? Maravilha! Música Mas é isso! Tamo junto! Deixa o like, se inscreve no canal! Se inscreve no canal no canal! Beijo! Tchau!